Música Estamos chegando aqui no estacionamento para almoçar Olha o tanto de canto, tá lotado Ah, esqueci de falar E aí galera da Nesta Oriente E aí galera E aí galera da Nesta Oriente Então vamos almoçar lá, hoje é a nossa folga, graças a Deus Começando mais um vlog do dia para vocês Acho que vai ter lista de espera ali Porque tá muito cheio Semana passada a gente veio no mesmo E tinha gente esperando, eu acho que tem do mesmo jeito É que a gente quando gosta do restaurante vem seguido, só dele Até achar outro melhor, daí troca e vai seguido Mas então estamos indo lá Então vamos ver se vai dar para comer aqui Se tiver lista de espera a gente vai ir Porque a folga é muito rápida E não dá para ficar esperanzada não Meu pai chegou aqui agora também Fala oi pai para a galera da Nesta Oriente Léo E vamos tomar agora um café Primeira refeição do dia Um café com leite Enquanto chega o almoço Então já vem mostrar para vocês o que a gente vai comer Chegou o meu almoço Foi o primeiro a chegar Chegou a comida deles agora aqui também O Léo está tomando um leite Olha a comida do meu pai pediu seu ano passado E do meu pai Olha o tamanho desse macarrão Nossa, esse macarrão está muito bom E se acertando Doze ovos Para de babar pai Não vai pedir sopremesa não? Vai pedir ou? A minha tá vindo Não gosta de doce É, eu pedi que eu falei que não gosta de doce Galera, chegou minha sobremesa aqui agora É igual a da última vez que eu vim aqui, semana passada Puxa, é bonito É um... Não, eu paro com... Meu Deus do céu É, a Laina Pegou aqui, vou pegar metade dela Vou à vontade, que copo Estamos saindo agora do restaurante Acho que vai dar pra ir pra praia, não dá? Dá, só se for comer areia lá O vento que tá Como você vai embora do restaurante depois do almoço da folga? Carregado assim, ó Dormindo, gente, que sono Acho que eu não vou fazer mais nada hoje Hoje o vídeo vai acabar aqui porque eu vou dormir Eles tão lá resolvendo uns negócios de carro Nessa oficina aqui Eu tô aqui quase dormindo, meu Deus Que sono é esse? A gente vai fazer compra Com a coisa você liga Tchau, tchau, beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Galera, peguei um sorvete aqui, ó Vou pegar gelo pra não derreter Você coloca a sacola aqui Aí tu fecha Aí eles te dão uma moeda aqui, ó Aí sai o gelo seco Aí sai o gelo seco E aqui é minho De nada Tchau, tchau É literally places É aquela queomo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau UmP 쓰 e se Первcedor Tchau Tchau Gente, eu sou muito idiota Fui querer brincar com os cachorros, olha isso O cachorro me deu uma mordida, olha isso O Léo não viu mordendo E eu querendo devolver o cachorro pro Dono E o cachorro mordendo as minhas pernas Olha isso Eu acho que ele viu que ele ficou sem graça Olha a mordida que eu levei Será que a Jó é vacinada, gente? Obrigado Obrigada por ter levado uma mordida Olha isso, gente Vai querer passear com os cachorros que você nem conhece? Olha a mordida que você tem que fazer com os cachorros Olha a mordida que você tem que fazer com as minhas pernas Olha a mordida que você tem que fazer com as minhas pernas Eu só quero que você entenda E o meu sentimento é verdadeiro Não há um espaço Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu lixo Mania Eu desvendei dos insérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu Meu destino está junto ao teu Meu lixo Mania Eu desvendei dos insérios do seu coração Não sai da cabeça Ou aquele cheirinho de café Que invade a casa inteira É chuva na janela quando eu vou dormir É chá de camomila que a mamãe preparou pra mim E já preparo o coração Pra todos sorrisos que virão Pra todo choro que chorar E se a saudade apelar Pode ser do outro lado do mundo Eu vou estar Eu vou estar Coisa de Deus Você e eu Sei que o amor vem cá Deita no sofá Sem plano, sem culpa Fica à vontade A casa é sua Quase acabando a folga aqui Viemos pegar um bolo Que amanhã é aniversário do chefe do Léo lá E o Léo vai levar um bolinho pra ele Eu pensei em fazer, gente Mas dá muito trabalho pra fazer Eu passo muito rápido pra nós dois Aí o Léo vai comprar e levar mesmo Senão ia ter que fazer hoje Vem só hoje de folga pra gente ficar junto Então Léo eu vou comprar, né? Olha que linda, gente Gente, olha as coisas de Halloween Que tá chegando aqui agora Eu quero Halloween Olha essa cestinha, amor Dá pra mim de presente? Vem 48, só tinha Compa pra mim Você vai comprar? Hoje Olha que lindo Olha que lindo Olha o japonês A Halloween É A Halloween Dá pausa aí, amor Pra finalizar o vídeo Estamos aqui assistindo Uma série Essa série aqui, gente Ó Ozark Essa série Bem legal, né Netflix E Já já vamos dormir Então Tomar banho Pra deitar e dormir E assim Encerra mais um dia Da nossa folga Espero que vocês tenham gostado Da nossa folga De hoje Tá bom? Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no nosso canal Compartilha os nossos vídeos E Até o próximo vídeo Então, galera Tchau, tchau Beijos Tchau, tchau, galera So much